Gênesis 39 Gênesis 39 conta a história de um jovem diferenciado e extraordinariamente fiel. José era bonito, inteligente, confiável e um excelente administrador. Com essas qualidades, tornou-se o administrador de confiança das propriedades de Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Acontece que a esposa de Potifar se encantou com o jovem José e começou a assediá-lo sexualmente. Ele resistiu a todas as investidas dessa senhora. Não conseguindo o que queria e como vingança, essa poderosa mulher acusou José de estupro. Por causa disso, José foi jogado na prisão. Na verdade, se a acusação fosse procedente, José deveria ter sido executado. Mas o fato dele ter sido mandado para a prisão indica que Potifar não estava totalmente convencido da inocência de sua esposa e da culpa de José. Estando na prisão, José imediatamente começou a se relacionar bem com as pessoas, ganhando a confiança do carcereiro. Amigos, é verdade que havia deficiências educacionais no lar de Jacó. Mas também é verdade que José não conheceria o temor do Senhor, nem tampouco mostraria por Deus tamanho amor e lealdade, se isso não lhe tivesse sido ensinado em casa. A despeito de suas falhas, Jacó havia logrado transmitir ao seu filho amado as preciosas lições que sua comunhão pessoal com Deus lhe haviam ensinado. Sim, o vacilante Jacó havia marcado positivamente seu filho. Tudo o que seus outros filhos tinham deixado de aprender, ou haviam decidido não aprender, o garoto José aprendeu. E mostrou aos seus irmãos mais adiante na prática que havia interiorizado os bons ensinamentos do pai. O ponto marcante do capítulo de hoje é que José foi convidado a manter uma relação sexual com a esposa de seu patrão. Aparentemente, não haveria problema, pois ela guardaria segredo. Potifar jamais saberia, pois sua esposa tinha poder para comprar o silêncio de qualquer um. Além disso, na irreverente Egito, quem iria se magoar por uma pequena aventura amorosa? Afinal, diriam os irresponsáveis, estas são aquelas coisas que alguns adultos fazem e gostam de fazer. José não se deixou enganar. Ele não entrou nessa conversinha pós-moderna de que tudo pode. O crime sem vítimas era, na verdade, um pecado contra Deus e para José. Isso era um horror. Era pecado. E ponto final. E como é que foi que José conseguiu ser tão forte? Observe o segredo de José. Verso 1 Deus dirige as circunstâncias em favor de José. Verso 2 Deus estava com José. Verso 21 O Senhor estava com José. Verso 23 O Senhor estava com José. Se você confia em Deus, Ele estará com você e o protegerá e vindicará você no momento oportuno. Se você confia em Deus, demonstre isso com suas ações corretas em circunstâncias complexas. Pense nisso com carinho e um ótimo dia para todos nós. Pense nisso com carinho